Boca no Trombone Os moradores do bairro Marajoara 2, em Várzea Grande, convivem há anos com essa realidade. Água de uma nascente se mistura com os dejetos de fossas e fica escorrendo em boa parte da Rua 25. Essa água contaminada já tem afetado até mesmo a saúde das crianças. Além disso, o que era para ser uma rua, na verdade, é uma cratera. Os moradores precisam se arriscar por aqui e quem tem carro precisa dar a volta na rua para chegar em casa. Convivendo com esses problemas há anos, eles se reuniram para mostrar a indignação com a falta de infraestrutura. Essa rua acabada, cheia de esgoto, sem situação nenhuma da gente estar trafegando aqui. Até para as crianças é difícil. As crianças doentes, sempre estão com as pernas cheias de feridas, de ficar andando nessa água. Aí fica difícil. A gente queria pedir uma atenção do prefeito aí que viesse aqui dar uma olhada aqui. Chega na época das águas agora, as fossas transbordam. As fossas de todo mundo aqui transbordam e acabam infiltrando água e caindo na água que corre da rua. Nem tanto é culpa das pessoas, dos moradores, porque não tem rede de esgoto mesmo. Porque na época foi feito o asfalto e não fizeram nenhuma rede de esgoto para captar essa água das fossas que vem. Aí acaba jogando tudo na rua. Quando o prefeito não presta, não trabalha, não tem vergonha na cara, como é isso que está acontecendo aqui em Varja Grande, acho que é a hora dos vereadores aparecer. Que os vereadores são os responsáveis, é a ligação da sociedade com o legislativo, com a administração pública. Cadê os vereadores? E não aparecer só em ano eleitoral, né? Não. Entendeu? É o seguinte, eu acho que assim, vereador, era a hora de alguém botar a cara, chega a gente. Eu não posso trabalhar sozinho, mas com vocês, nós já pedimos aqui para ajudar só. Eu consegui, nós colocamos uma manilha em uma época aí, pedindo, os caras vieram, deram a manilha e colocou. Mas o que está faltando é a força de vontade política, isso é a verdade. Entendeu? Eu acho que é só isso que está faltando. Porque como que tem uma prefeitura, tem uma Câmara de Vereadores e a gente não vê ninguém? Não vê ninguém tomar providência. Os vereadores, não tem que falar que vereadores estão cobrando, estão cobrando, estão cobrando o quê? Da prefeitura? A prefeitura não tem. Os vereadores querem representar a gente, não aparece nenhum. Só na época da eleição que vai aparecer. E vem com a cara de pau falar que lutou, que lutou, que lutou, que a culpa não é deles. Lógico que é. Vereador é a extensão da prefeitura. Se a prefeitura não chega até a comunidade, os vereadores têm que chegar. Eles têm que mostrar que estão querendo benefício para a sociedade. Até agora não apareceu ninguém, infelizmente. Boca no Trombone